Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A chuva dessa terça-feira fez vítimas na capital. Foram mais de oito horas de muita chuva. Casas alagaram e garapés transbordaram e pessoas morreram soterradas. No Nova Vitória, Zona Leste, foram quatro pessoas da mesma família. Com o deslizamento do barranco, as casas foram destruídas e tudo foi perdido. Uma mulher foi resgatada com vida dos escombros depois de ter a casa destruída. Já na residência ao lado, não houve tempo. Uma mulher e as três filhas morreram no desabamento de um barranco. Uma outra pessoa, que também estava no local, foi resgatada. O corpo de bombeiros levou a manhã inteira para retirar os corpos. Temos bastante apoio da população. É difícil você segurar. Todo mundo quer ajudar. Então, toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Um dos vizinhos disse que tudo aconteceu muito rápido. E diz que essa não foi a primeira vez que teve deslizamento no local. Minha casa aterrou duas vezes aí. Então, toda vez é isso. Toda vez esses problemas. Os governantes vêm, só dizem, fazem aquelas promessas, vão embora e não dão assistência para a gente. A Defesa Civil foi até a comunidade para avaliar a situação na área. A princípio desabaram três. Só que a gente vai ter que tirar outras casas aqui da proximidade, porque ainda tem risco a área, ainda tem risco de deslizamento. Ninguém da família quis gravar entrevista. No centro da capital não foi diferente. As calçadas ficaram cheias de água e as pessoas tiveram dificuldades para andar. A gente não consegue andar porque a cidade está toda alagada. Não tem condições. É porque alaga tudo. Com certeza, alaga muito. A nossa região passa mesmo por um período chuvoso. A média da chuva era para ser entre 179 e 259 milímetros. O que as previsões indicam é que os meses de janeiro e fevereiro ainda podem ficar com chuvas acima do normal para essa região da Amazônia. No Zumbi, também na zona leste da capital, um menino de oito anos morreu soterrado. E no Armando Mendes, mais de 100 casas alagaram. Os moradores usaram uma lancha no resgate das crianças. Ruas alagadas. Na comunidade da Sharpe, no Armando Mendes, as ruas pareciam igarapé. Foi tudo. Tudo lá dentro de casa. Molhou foi tudo. Geladeira, cama, tudo. Há 10 anos já perdi minha casa aqui. Perdi casa, perdi eletrodomésticos. Os prejuízos são grandes para a gente. Mais de 100 casas foram inundadas. Os moradores perderam quase tudo. Aqui é a comunidade da Sharpe, na zona leste de Manaus. Uma das áreas mais prejudicadas no período de chuvas. Essa aqui é a rua CCE, que ficou completamente alagada. Os moradores estão ilhados dentro de casa. Neste momento, ali um pai, ele carrega a filha para tentar sair aqui da alagação. Os moradores usaram uma lancha para tirar crianças e objetos de dentro das casas. O pessoal, meus colegas aí, se mobilizaram com a canoa para tirar o pessoal que estava lá atrás, isolado. E usemos um bote da comunidade, do outro rapaz dali, para fazer a ação. Muita gente ficou ilhada dentro das casas durante toda a manhã. Perigo para idosos e até crianças. Tava com um papo de água dentro. Perdeu tudo. Mas a primeira metade. Colchão não vale mais nada. Só a rede que é alta, escapou. Mas o colchão, perdeu tudo. Nossa equipe veio até uma das casas alagadas. Olha, a água está dando na canela aqui. Era para ser uma rua normal, como todas as outras aqui da comunidade da Charpe. Olha só, como é a situação aqui dentro. Aqui é a sala desta residência. Eles improvisaram aqui cadeiras para levantar alguns objetos. Outros ficaram completamente molhados. Dona Maria, a senhora estava aqui no momento que iniciou a chuva. Tudo. A gente estava aqui no começo, já botei um talbo ali para empatar, para a água não entrar. Mas aí saiu alagando tudo. Ali atrás, onde eu moro, está tudo alagado, está tudo revirado. Tudo é friso, é geladeira, é fogão, é tudo. Roupas, geladeiras, móveis, quase tudo foi perdido. E o pior, a maioria das famílias não sabia para onde ir. Perdi tudo, não tenho mais nada. Nada, nada. Mas aqui, não sei nem onde eu vou dormir hoje, porque estou sem condições. Foi tudo profundo, escargalhão, televisão, geladeira, fogão, tudo de bom que eu tinha, acabou. Já no Zumbi dos Palmares, outra área de risco da Zona Leste de Manaus, a situação foi ainda mais triste. O pequeno Gabriel Ferreira, de oito anos, dormia em uma das camas deste kitnet quando o barranco desabou. A mãe dele saiu correndo aqui, a avó dele, aliás, socorro, socorro, mas a gente pensava que não era uma coisa tão grave. Quando chegou aqui, viu as perninhas dele para fora, só as perninhas dele se batendo, né? Os moradores se uniram e ainda conseguiram resgatar Gabriel, mas ele não resistiu e morreu a caminho do hospital. O menino estava em casa com a mãe e um casal de irmãos pequenos, que não foram atingidos no desabamento. Essa é a segunda vez que cai, chamei a Defesa Civil, aí eles vieram, chamei o bombeiro, vieram e disseram que não tinha mais corre para cair, né? Chamei outra vez, vieram de novo, fizeram um cadastro comigo, aí falaram que não ia cair, né? Pois agora eu chamei bombeiro, chamei Defesa Civil, chamei SAMU, né? Que a criança estava embaixo. Se não fosse os vizinhos... Até o início da tarde, o corpo de bombeiros não tinha ido até a comunidade. E hoje pela manhã, a polícia apreendeu 80 quilos de cocaína pura. Duas pessoas foram presas, entre elas um colombiano. O primeiro ser preso foi o colombiano Robson Kivatá, de 44 anos, em uma casa de luxo no Tarumã. Depois os policiais foram até Alterra Nova, na Zona Norte, onde prenderam Juscelene Santos. Era na casa dela que ficava a maior parte da droga. Este vídeo mostra o fundo falso, debaixo da cama, onde os entorpecentes estavam escondidos. A acusada ganhava 700 reais para guardar a cocaína. Ele estava armazenando essa droga em três lugares. Um era no condomínio nascente do Tarumã. De lá, nós fomos até um condomínio Forest Hill, onde ele tinha uma casa de luxo, de dois andares. E lá foi encontrado aproximadamente mais 7 quilos de cocaína pura. De lá, nós fomos até um local onde ele armazenava a maior parte da droga, que era o Novo Israel. O colombiano é velho conhecido da polícia. Já havia sido preso pelos policiais federais em 2006, com 100 quilos de cocaína. E estava no regime semiaberto. Os 80 quilos de cocaína pura estão avaliados em 700 mil reais. Segundo as investigações da polícia, os entorpecentes iriam para o Rio de Janeiro e também para a Europa. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado apresentou também Ranieri Pinheiro, de 35 anos. Ele é dono de um flutuante que fica próximo ao local onde este fuzil 762 com munições foi encontrado. A arma é de guerra, de alto poder destrutivo. E estava no fundo do rio. Nós tivemos a informação de que o flagrante cheado estava prestando um auxílio material aos traficantes. Todos os suspeitos apresentados na Delegacia Geral foram levados ao presídio na BR-174. E nesta terça, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu equipamentos doados pelo governo japonês. A iniciativa dos japoneses faz parte de um projeto que visa ajudar comunidades pelo mundo. Esta incubadora foi um dos equipamentos doados pelo governo japonês. Ela é de última geração e vai ser usada na área de neonatologia, ou seja, para atender bebês prematuros. Foi direcionado para a UTI neonatal, que está sempre precisando. Os nossos bebezinhos recém-nascidos, muito prematuros, eles precisam de equipamentos novos, precisam estar sempre sendo assistidos. Então, nós renovamos o nosso equipamento. Foram doados também berços aquecidos, balanças digitais, além de outros equipamentos. 30 ao todo, desde que a parceria foi firmada entre o consulado do Japão e o governo do Amazonas em 2013. Um investimento de mais de 100 mil dólares. As doações fazem parte de um projeto dos japoneses de ajudar comunidades pelo mundo. O consul-geral do Japão, Suji Goto, participou da cerimônia. O Japão é um dos países desenvolvidos, então faz parte de um dever para ajudar outros que estão se desenvolvendo. E também o Japão tem um bom laço relacionamento com esta região amazônica, tendo a presença de empresas japonesas e muitos imigrantes já estão integrados na sociedade amazonense. Essa não foi a primeira vez que o Amazonas recebeu ajuda do Japão. O governo do Japão já é parceiro do Brasil na área da saúde há algum tempo. Nós já tivemos doações importantes na área de saúde para o Hospital Getúlio Vargas. Tivemos doação de ambulância UTI para o Hospital Francisca Mendes há mais ou menos 4 anos. E agora, aqui no Instituto Dona Lindu, é uma doação também muito importante que vai focar a assistência ao bebê prematuro. Aqui na maternidade Dona Lindu, muitas mães estão acompanhando os recém-nascidos que ainda estão sob cuidados médicos e reconhecem a importância de novos equipamentos para as futuras mamães e crianças que ainda vão passar pela maternidade. Dá uma tranquilidade, não só para mim, mas para os outros bebês que estão nascendo prematuro e às vezes não têm suporte. Então isso veio no momento certo. O Réveillon em Manaus deve reunir mais de 270 mil pessoas em toda a capital. E hoje foi divulgado o plano de segurança. 2.300 pessoas vão trabalhar nas festas de Réveillon em Manaus. O esquema de segurança vai ser o mesmo usado durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. É uma operação típica de grandes eventos, é uma operação integrada em que cada parcela, cada órgão que serve a sociedade nesses momentos vai emprestar os seus recursos para que a gente possa uni-los de maneira integrada. Vamos estar utilizando o nosso centro integrado de comando e controle móvel, toda a potencialidade de radiocomunicação, internet e os tablets, inclusive, que também estarão sendo utilizados para a transmissão de algumas imagens. A radiocomunicação permite o acesso à informação das pessoas que estarão trabalhando no terreno com seus representantes aqui na nossa base. Só policiais militares vão ser 2 mil nos quatro locais de festas. Ponta Negra, Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Orla do Amarelinho, no Educandos e no Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Dizer que a Polícia Militar está preparada para os quatro pontos de evento, não esquecendo do perímetro de segurança, onde nós ainda estaremos mantendo cerca de 700 policiais no segundo turno e 630 policiais no primeiro turno. Na Ponta Negra, que deve receber o maior número de pessoas, mais de 200 mil, um esquema especial de trânsito será montado e mais ônibus do transporte público vão ser oferecidos para aquela área. Nós recomendamos, principalmente para quem vai em direção a Ponta Negra, que vai para as festividades, para ouvir a queima de fogos, que cheguem cedo, que vá de transporte coletivo, que utilize o táxi, para que você possa chegar com segurança e tranquilidade na área da Ponta Negra. 270 mil pessoas são esperadas nos quatro locais de festas na noite deste sábado para domingo. Ano passado a gente teve aproximadamente, juntando os três pontos, em torno de 200 mil pessoas, e esse ano a nossa expectativa é ter mais de 270 mil pessoas. A gente tem atrações muito fortes, como Israel Novaes, Rabo de Vaca, além das atrações locais como Zezinho Correia, Márcia Siqueira, entre tantas outras, que são a cena local da cidade de Manaus. Passada a correria das compras para o Natal, as promoções de fim de ano começaram. Os descontos podem chegar a 50%. As cores tradicionais do Réveillon já tomam conta das vitrines. E o melhor, as promoções já começaram por aqui. Onde tem as plaquinhas de liquidação, ali estão eles. Dona Rosilene e Maria do Carmo sabem bem o que é economizar agora. No Natal, gastaram muito, com ceia e presentes. Para o ano novo, só vão comprar o necessário. Tem que ter calma e ver, porque às vezes a gente compra uma coisa que às vezes nem usa, né? Então tem que ver bem, para comprar as correturas direitinho, para economizar mesmo, que o negócio só faz, não, tem que economizar mesmo. A gente que está as crises e o desemprego, né? Então... Ainda vem a ceia de ano novo, mas tudo bem. Para mim, eu quero é que tenha a minha mesa farta, que venha os amigos também para se cear. E sempre foi assim, na minha ceia de Natal e de ano novo, sempre gastar, porque a gente está aqui para a gente viver feliz. Nas ruas do Bate Palma, o movimento também se repetiu. Como é que a senhora faz para comprar baratinho? Eu pinxinx. Nessa crise que está, qual é a loja que encontra coisa barata? É como a gente pode ainda conseguir alguma coisa procurando onde está mais barato, né? A senhora pesquisa bastante? Bastante. Se não? Se não, não leva a nada. Depois daquele corre-corre com roupas e presentes no Natal, parece que os consumidores não abrem mão de virar o ano usando roupas novas. E é essa tradição que ajudou o movimento nas vendas aqui no centro de Manaus. Apesar da expectativa ter sido de 8%, as vendas chegaram aos 3% em relação ao ano passado. Procurando manter pelo menos os números do final do ano de 2015, a gente buscou manter os preços, né? E não ter nenhum produto com um aumento muito maior de preço, né? Isso ajudou? Isso ajudou, com certeza, porque o brasileiro está procurando também um preço mais acessível nesses produtos. Procurando manter a tradição, fazer um carinho para os seus parentes, amigos e familiares, mas também procurando não se endividar muito, né? Nesta última semana do ano, os descontos devem chegar a 50% nas lojas de roupas. O máximo que ele pode baixar, né? Que é para ver se a gente consegue melhorar a nossa venda, né? Bater nossa meta, né? Segundo os comerciantes, esta semana o horário de funcionamento das lojas não vai ser estendido. O atendimento vai ser de 8 da manhã até as 6 da noite. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.